Eu vou te dar meu cu Eu vou fazer de chota pipoca, 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 eu vou te dar meu cu Acabou certo desliza, terminei depois pica vai essa e as batido cá vai essa e as batido cá dá pipoca pipoca Pipoca, 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 eu vou te dar meu cu, eu vou fazer de chota Pipoca, 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 eu vou fazer de chota Pipoca, 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 eu vou te dar meu cu, eu vou fazer de chota O dia de traca não é de bobeira Pipoca, 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 eu vou te dar meu cu, eu vou fazer de chota Pipoca, 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 eu vou te dar meu cu Eu vou fazer de chota, pipoca, 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 eu vou te dar meu cu Eu vou fazer de chota, pipoca, 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 eu vou te dar meu cu Eu vou fazer de chota Não tá passando, desliza, treme depois, quica, vai, é ser as bandido cá Domina nas pistas, desliza, treme depois, quica, vai, é ser as bandido cá Domina nas pistas, desliza, treme depois, quica, vai, é ser as bandido cá Domina nas pistas, vai, é ser as bandido cá Desliza, treme depois, quica Pipoca, 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 eu vou te dar meu cu Eu vou fazer de choca, pipoca, 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 pipoca Eu vou fazer de choca, pipoca, 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 pipoca Eu vou te dar meu cu, eu vou fazer de choca